As Corujas Bebês É um livro de Martinho Adel e Patrick Benson, editado pela Fábula. Era uma vez três corujas bebês. A Sara, o Pedro e o Tomás. Viveu no oco de uma árvore com a sua mãe coruja. O oco tinha galhos e folhas e penas. Era a casa delas. Certa noite, quando as corujinhas acordaram, a mãe coruja tinha desaparecido. — Ah! Onde está a mamã? — perguntou a Sara. — Oh, não! — disse o Pedro. — Eu quero a minha mamã! — disse o Tomás. As Corujas Bebês pensaram em conjunto. Todas as Corujas pensam muito. — Acho que ela foi caçar — disse a Sara. — Para nos trazer comidinha — disse o Pedro. — Eu quero a minha mamã! — disse o Tomás. — Mas a mãe coruja não voltou. — As Corujas Bebês saíram da sua casa e empolearam-se na árvore à espera. Esperaram, esperaram, esperaram. A Sara num ramo grande, o Pedro num ramo pequeno e o Tomás num raminho de era. — Ela vai voltar — disse a Sara. — Deve estar quase a chegar — disse o Pedro. — Eu quero a minha mamã! — Disse o Tomás. Estava muito escuro no bosque e as Corujinhas tiveram de ser corajosas porque ouviam coisas a mexer ao seu retor. — Ela vai trazer-nos ratos e outras coisas deliciosas — disse a Sara. — Eu também acho — disse o Tomás. — Eu quero a minha mamãe — disse o Tomás. — As Corujas Bebês pensaram em conjunto. — Todas as Corujas pensam muito. — Acho que devíamos ficar todos no mesmo ramo — disse a Sara. — E assim fizeram os três bem juntinhos. — E se ela se perdeu — disse a Sara. — Ou se uma raposa a apanhou — disse o Pedro. — Eu quero a minha mamãe — disse o Tomás. — Então as Corujas Bebês fecharam os seus olhos de Coruja e desejaram com toda a sua força que a mamãe Coruja voltasse para casa. — E ela voltou. — Suave e silenciosa, planou por entre as árvores até à Sara e ao Pedro e ao Tomás. — Mamãe! — Gritaram eles e pularam e dançaram e bateram as asas em cima do seu ramo. — Tão felizes! — Mamãe! — Mamãe! — Mamãe! — Mas para que tanto banzé? — Perguntou-lhes a Mãe Coruja. — Não sabiam que eu ia regressar. — As Corujas Bebês pensaram em conjunto, porque todas as Corujas pensam muito. — Eu sabia — disse a Sara. — Eu também sabia — disse o Pedro. — Oh! — Oh! — Eu adoro a minha mamãe! — disse o Tomás. — E vitória, vitória! — Acabou-se esta história. — As Corujas Bebês. — Sous-titrage 對 — E aí Obrigado.